Aí galera, cheguei aqui na rua da casa minha mãe, ela mora logo ali na frente. Eu vou subir o drone aqui e vou chegar lá, chegar lá chamando e vou ver a reação dela. Ela não conhece o drone, talvez já vim falar pra atrizar, mas nunca viu pessoalmente. E vamos ver o que ela vai falar do drone aí. Eu sei que ela é daquele tempo mais antigo e vai falar um monte de coisa, que é ET, eu acredito que ela vai falar desse segmento aí, que é ET, que é cor de outro mundo. Vamos ver a reação dela, eu acho que ela vai falar, pelo menos ela vai falar desse segmento aí. Vai até correr, vai mandar entrar pra dentro, quer ver? Vamos lá, vou desligar a câmera aqui e vou colocar o drone pra voar e chegar lá e chamar ela. O drone já tá lá no alto lá, e eu vou chegar aqui e vou chamar ela. Vamos ver o drone tá voando. E eu vou chamar? Oi! Oi! Oi, Né! É eu? Abre o portão aí, abre o portão aí, vem aqui. É um... Eu tô filmando, tô filmando. Aquilo é o que você acha que é? Aquilo é um... Aquilo é um... Eu esqueci o modelo agora. O quê? Esse bicho que fica bem filmando aí, aqui embaixo. É o quê? Tem? Você tá tirando a foto de mim. Tô não, tô filmando... Né, tem não. Aquilo ali é um avião que chama... Avião? É um avião que chama um... Um... Não sei do modo, sei lá. Você é tão bobo assim? É... É... Drone? Um drone? Ah! É um drone. E é essa casa aqui que tem o drone, esse tem um drone. Eles tem aí? Tem. Rapaz, ó pra você ver. Pois é. Ó o olho dele, ó. Você só tem medo, não? Eu não, mas tá filmando a gente aqui. Será? E nem o quê? Você não tinha foto de mim, não. Não, eu tô filmando... Eu tô filmando o drone, a senhora também. Não, eu não. Ah, então você já conhece, né? Conheço. Ah, achei que você... E já pegou ele pessoalmente? Não. Ele já causou aqui. Um barulhão danado, né? E os cachorros fecham em cima. Você tá filmando, é eu. Eu tô filmando os dois. Olha lá, eu tô filmando os dois. Filma eu não, porque eu tô sempre da cabeça. Aí, tá bonitona, é? Ah, achei que você não conhecia o drone, não, é? O drone eu conheço. E se eu falar que esse drone aqui é meu? Hum? E se eu falar que é meu? Eu não sei. Você é bem... Será? É. Você não tem vergonha de você estar... Cadê ele? Olha lá. E se eu falar que é meu? Eu não sei, pode ser que é seu mesmo. Também foi um susto. É isso aí, galera. Já tô aqui de casa, já poseu o drone. E eu achei que ela ia espantar aí com o drone, mas dizia que ela já conheceu o drone já. E concluindo o vídeo aqui, é isso aí. E o que você acha? É bonito esse aqui ou não é? Tá falando é comigo? Ele é bonito, é. É claro que é bonito, é verdade. Eu não conhecia não, mas quando soltaram aqui, que os carros estavam passando em cima, e eu vi, filma a cidade, que é filma no povo, né? Filma não? Não filma o quê? E não filma antes, grana, tá? Filma não? Não filma antes, deixa eu lá. Não filma até o que que eu tô comendo aqui, feijão com arroz e batatinha. Ah, mas só quando ele tá bom. Mas eu não gosto não. A verdade é preciso. Pode ser mesmo isso aí. Mas eu só vi como quando tá lá voando. Então é isso aí, galera. Ficava por aqui. O vídeo de hoje só foi isso mesmo. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! E até o próximo vídeo.